Cinco dias após os trágicos tornados que provocaram a morte a 23 pessoas, Donald Trump visitou o estado do Alabama para avaliar os estragos. O presidente dos Estados Unidos foi acompanhado pela primeira-dama, Malénia, e teve uma recepção calorosa, à medida dos altos índices de popularidade que tem neste estado do Sul. Trump elogiou a resposta das autoridades e prometeu a melhor assistência possível. É o que vemos. É difícil acreditar, na verdade. E acho que o facto de termos chegado bastante cedo ajudou muitas pessoas. Mas vimos coisas que nem acreditariam. Na agenda do líder da Casa Branca esteve ainda uma visita a um abrigo com centenas de pessoas. A visita de Donald Trump ao Alabama está a gerar polémica pela diferença de atitude na resposta às emergências naturais. Nos fogos devastadores da Califórnia, em novembro, nos quais morreram mais de 80 pessoas, Trump criticou a gestão florestal do estado, que é um bastião democrata. Já para o estado republicano do Alabama, a resposta imediata foi a promessa de um tratamento de excelência da Agência Federal de Gestão de Emergências. Mais tarde, Trump passou pelas cruzes erguidas em memória das 23 vítimas, incluindo quatro crianças. рыmalos.com Obrigado.